Olá, meus amigos e amigas, aqui quem fala é o professor Jean Santos, estou diretor pro têmpore do campus de Serrinha, departamento de educação lá no território do Cisal, passando para dizer que eu estou com elas, com a professora Adriana e a professora Deise para a reitoria da Uneb em 2022. Vamos todos juntos e juntas continuar construindo esta universidade, que é um patrimônio dos baianos e baianas. Um grande abraço!